Robótica, física quântica, inteligência artificial, temas complicados, não é, Carol? Que incentivam a imaginação e encantam as mentes curiosas. Todos esses temas e inovações estão presentes em palestras, debates e exposições na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, criada há 20 anos. E para popularizar a ciência e atrair jovens para o mundo científico, o governo federal está investindo 100 milhões de reais no setor. A ciência está presente em tudo. Precisamos dela para manter a nossa saúde, para melhorar a nossa educação, para desenvolver a agricultura, para proteger o meio ambiente, para fortalecer a nossa segurança. Enfim, ela nos proporciona melhor qualidade de vida. E hoje, durante a abertura oficial da 20ª Semana de Ciência e Tecnologia, ministros das mais diversas áreas confirmaram que a prioridade do atual governo é usar a ciência e a tecnologia para resolver os problemas da população. E essa feira reúne isso, reúne o talento, reúne o que nós temos de melhor, porque nada, em nenhuma área, se não tiver a ciência, se não tiver a tecnologia, nós não podemos construir um país mais justo, mais soberano, mais sustentável. Nós estamos encerrando o ano com um processo inverso, de seca na Amazônia, o sertão virando o mar e o mar virando o sertão, como já dizia a poesia, e com chuvas torrenciais no sul do país. Quem escapou da seca num período agora é assolado de novo pelas cheias e vice-versa. E a ciência pode e está nos ajudando para que possamos encontrar outros caminhos, outras maneiras de caminhar no rumo ao modelo sustentável de desenvolvimento. Precisamos estar alertas, fortes, unidos e fortalecendo o projeto democrático que tem a ciência como um pilar incontornável. Vamos estar juntos aí, lado a lado, para garantir essa conectividade e assim fazer com que o Brasil siga nesse caminho certo, valorizando a ciência e garantindo mais pesquisa, inovação e desenvolvimento para todo o povo brasileiro. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi criada há 20 anos pelo presidente Lula para aproximar a ciência da população, afastar o receio dos mais velhos em lidar com inovações e para que temas científicos não fiquem restritos às universidades, além de aguçar a curiosidade das crianças e atrair os jovens para o mundo das pesquisas e assim aumentar o número de cientistas no país. Neste ano de 2023, vamos investir 100 milhões de reais em ação de popularização da ciência. É o maior investimento... É o maior investimento já realizado para aproximar a ciência das pessoas. É o maior investimento já realizado para aproximar a ciência das pessoas. É o maior investimento já realizado para aproximar a ciência das pessoas. É o maior investimento já realizado para aproximar a ciência das pessoas. Obrigado.